Na Ucrânia, dezenas de pessoas dizem estar condenadas à morte. A execução é para já fictícia, mas pretende alertar para a situação em que vivem os portadores de doenças infecciosas. Os manifestantes pedem ao governo que assuma as responsabilidades e disponibilize os fundos necessários para os tratamentos. As doenças virais estão a destruir não só o presente, mas também o futuro do nosso país. Não tenho dinheiro para os tratamentos, faço os testes, vou aos médicos, mas os tratamentos não são financiados. O governo ucraniano anunciou esta terça-fara que vai reforçar os montantes para prevenir doenças como hepatite, tuberculose e vírus do HIV. No entanto, e no que toca ao tratamento dos infetados, nem uma palavra. Os manifestantes dizem estar, por isso, condenados. Tchau! Obrigado.